A chuva, 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 é sobre muita chuva e chuva pra valer, que deve continuar, aliás, nos próximos dias. Hoje, pela manhã, celular do BG bombou, ó. Não parou, não parou recebendo vários e vários vídeos do nosso pessoal, pessoal querido, que participa do balanço, que sabe esse pessoal, que o balanço é seu, é todinho seu, registrando a tremenda quantidade d'água que caiu de norte a sul, de leste a oeste do nosso estado. Vamos conferir, então, abrindo o BG, essas imagens com nossos parceiros. Aliás, teve, inclusive, escola com aula suspensa, teve carro sendo completamente arrastado pela chuva, hein, gente? Vamos abrir? Balança, balança aí, então. No vídeo enviado pelo Edivaldo Souza, morador do município de Neópolis, região do Baixo São Francisco, a rua ficou praticamente ilhada. O morador ficou impossibilitado de sair de casa. Mais uma vez, estou alagado, olha aí. Esse rapazinho deixou esse carro aqui do sábado, deu uma quebrada. Acho que até o carro está cheio d'água, olha aí. Água, olha aí. Só tem lá uma terrinha lá perto do portão, olha aí. Está vendo? Ainda em Neópolis, no povoado Soldeiro, o Centro Educacional José da Silva Peixoto, teve que suspender as aulas devido à chuva. Veja só a situação que ficou o lugar. A boca de louva é pequena. Eu já avisei a graça, botei no grupo. Eu pensei que está todo enrojado. Mas essa... Ele foi lá em casa me avisar. No Alto Sertão do Estado, em Monte Alegre, um carro foi arrastado pela chuva. O registro foi feito por um telespectador que passava pelo local. Olha o cara lá dentro, parece, olha. Já no Médio Sertão do Estado, em Feira Nova, moradores registraram os transtornos. Três carros-pipas usados para abastecer os povoados do município ficaram ilhados. Mas a chuva também é motivo de alegria para o sertanejo. Veja só a reação do morador Bebeto da Barra da Onça do município de Poço Redondo. E tome chuva no sertão, madrugada até agora, olha. Mais de sete horas da manhã, graças a Deus. Chuvando bem. Eita, que maravilha. E as frenosas, as galinhas todas encolhidinhas. Coisa boa, né? É, é, coisa boa, né? Conheça essa voz aí. E tome chuva abençoada, gente. É chuva sempre necessária. É chuva guardada, chuva esperada, chuva prevista. Obviamente, você sabe muito bem disso durante esse período do ano. Não é verdade? Que ela seja muito bem-vinda, mas a gente tem que se prevenir. Vamos nos falando a respeito disso no transcorrer dessa nossa edição. Ah, e ainda temos mais imagens de muita chuva pelo interior do nosso estado. Aqui, ó. A nossa produção acabou de nos passar aqui mais esses dois vídeos. E esse que você está vendo, bota aí pra gente, hein? Capela, alô turma de Capela, aquele abraço, abração de coração e tome chuva, hein, Capela? Olha só que bonito. E só pra confirmar a força da água de um açude em Cumbi. Dá pra gente colocar aí também. Olha só, muita chuva. Alô, Cumbi, olha só a força, o vigor, a energia dessa chuva. Alô, abraço pra você também aí de Cumbi. É muito necessária essa chuva, minha gente. Nós falamos sempre, todas as estações do ano, que essas estações tenham bem a sua definição meteorológica. Isso é muito importante. Penso eu aqui na agricultura, no pessoal que depende, todos nós, afinal, que dependemos dessa chuva, dessa água muito bem-vinda, muito abençoada. Agora, muita atenção, né? Muito cuidado. Vamos nos prevenir dos perigos provenientes da chuva em excesso, beleza? Beleza?